e fala galerinha tudo bom que vir você fala é Gabriel Furinho vamos para mais um vídeo deste canal e o signo aqui com o personagem showmuk ok eu ia gravar só três vídeos só mas aí eu tenho que fazer um negócio aqui que eu dei muita sorte que acontece lembra que eu tava com alguns magoes aqui algumas lascas de alma ok e eu fui lá tocar com moedas importadas até sobrou algumas aqui e eu dei uma mega sorte que foi o que eu peguei peguei um pacote de de armas do imperador e peguei uma pandorita e como a gente pegou uma pandorita a gente tem que agilizar essa parada aí então vamos lá então não preciso andar não esqueci que eu posso teleportar então primeiro de tudo que a gente vai fazer tá é vamos aqui aqui no baú a gente tem que fazer um negócio aqui primeiro baú e cadê o traquinho tá aqui ó pedra de atualização a gente vai deixar a nessa essa nova vara do milênio aqui a gente vai deixar ela na outra do outro nível entendeu nível 10 então que acontece como eu tenho a quantidade absurda de cupom a gente vai fazer uma parte no frio e uma parte no caixa então vamos lá então primeiro aqui no frio tá ó domador fazer com chicote então a gente precisa de no total eu sei que são 75 tá mas como a gente tem aqui um um b a gente tem 10 na teoria seriam 65 então vamos lá então vamos lá fazer o primeiro ó uma e aqui nessa aqui nessa aqui pede 10 então a gente vai fazer o seguinte ó vai jogar para de cash vai fazer a 10 para a gente gastar aquelas 10 e aí vai voltar para free entendeu domador aqui fez essa vai fazer fazer essa aqui e essa aqui e essa aqui pronto se sobrou alguma coisa não sobrou certinho ó chicote do mestre ok pegou ela sucesso teleporta agora a gente vai lá para a árvore da vida e ó vamos lá no mentor de profissões colar aqui ó clicar aqui nele ó de novo item de mão domador pronto tudo certo fizemos aqui ó o chicote de aqui ó e o pedimento ok para gente evoluir esse chicote aqui ó ó e a gente vai precisar de 100 espectro do escudo então a gente vai vir aqui deixa eu ver aqui ó e aqui sem ó dá 150k mas espera lá pera lá pera lá pera lá eu vou dar alguns tesouros aqui para que eu preciso pegar a poção da fada não para agora mas mais para frente tá eu preciso pegar aqui ó gema de velocidade da sentinela aqui é importante para a gente que a gente vai precisar aí caso cai aqui ou aqui é sucesso ok a gente precisa pegar 10 veloz de sentinela então vamos lá então eu gosto de ir de um por um entendeu sei lá me dá um eu me sinto sinto que eu tô gastando menos mas vamos lá gema da gula isso é importante para a gente botar na capa também é bom a pedra sagrada relicária e a sagrada relicária é qual e a tá recebendo só foi para ele vamos lá então continuar aqui o cristal perfeito ó pegamos uma ó pegamos da fada sucesso pegamos mais uma da gula pena incandescente mais cristal perfeito pergaminho gema veloz mais uma pegamos o bagulho de deslote de fada placa da alma mais um negocinho de fada o cristal perfeito o do outro que a gente não precisa tanto não precisava nada na verdade cristal da fada pegamos um leão dourado outro leão dourado faixa da alma bagulho de fada vamos lá peguei isso aqui é bom tá isso aqui é bom você guardar guardar não usar só usar quando for o pvp porque ela aumenta um pouco teu ataque entendeu mas a princípio assim não tem por que não usar também pegamos do controle e pegamos um pacote lua nova e também é bom mais negócio de fada a gema da gula já temos três nela opa pegamos isso aqui é muito importante eu já já vou usar clicando assim ó ó pegamos um do bagulho que a gente precisa eu vou dar uma pausa aqui e aí já baixou muito o cache aqui já entendeu vou dar um clique no de vinte e vou fechar tem mais quatro cliques aqui um dois três quatro ficou faltando três só mas tá bom também não tá ruim não o que acontece agora agora não organizar aqui deixa eu ver quantos já ainda falta eu preciso de 40 só agora é mais sucesso não é que a gente gastou muito mais para conversar a gente pegou outros vídeos que a gente precisava pegar 40 aqui vou botar para encantar aqui ó e lembrando tem que deixar ele mais 15 bom mais tem aqui em relíquia já tá lá ó um sucesso bonitinho eu vou botar mais 15 de novo mais 15 gente equipa bonitão nós temos isso aqui também que a gente tem que aqui ó tem que evoluir que a insígnia aqui ó aí para evoluir a gente vem aqui em relíquia você de 30 no todo no total tá a gente vai vim cadê eu falei aqui ó em relíquia ei não sou eu muito na uma vez aí fusão por já tá já fez já a MORCHE que skate mais aí já fica mais pra próxima lá né não dá Vikings ea quente vai equipar isso aqui que a gente guarda pra outra deixa eu ver aqui agora a gente baixou esse cash aqui quase pegamos um cacá de defesa e aqui, olha que legal, como eu peguei a arma do imperador sagrado aqui ó eu já vou dar uma adiantada no negócio aqui o que eu vou fazer, eu vou ordenar equipar encantar eu vou deixar ela mais 7 entendeu, que é pra você transformar ela na manopla agora feito isso eu vou botar aqui em relíquia pra mostrar o que eu preciso então, cadê vou botar isso aqui deixa eu ver quantos desse aqui eu tenho no baú tem 120 é sucesso vou fazer assim ó uma flagraste divino aqui pronto, se quiser uma manopla não menos importante a gente precisa das joias cadê, tem um pacote aqui das joias cadê eu jurava que tá por aqui então deve tá mais pra trás vamos ver pacote 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 da gema do finito vamos comprar pronto pacote pacote fazer aqui bonitinho acho que a gente só vai poder usar quando a gente tiver nos 150 mas já tá bem adiantado entendeu pra quem não conhece tem a próxima arma aqui ó olha que bonitona mais ou menos 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 né fazer o que mas tirando isso a gente precisa de 5 dessa aqui 10 essa aqui até o final da semana a gente consegue isso aqui só fazendo legenda 75 como tá 55 ainda ainda não vai dar pra fazer mas isso aqui já deixa encaminhado que era mais ou menos o que eu queria ok deixar isso aqui encaminhado agora a gente tem uma outra coisa pra fazer aqui eu acho que acho que aqui em relíquia deixa eu ver aqui cadê as gemas que a gente pegou cadê tá aqui tá aqui não tá em síntese ah é em síntese ó a gente vai fazer essa aqui eu só tenho 3 então só vai dar pra fazer 3 hoje e amanhã eu faço mais 3 sucesso sucesso agora que a gente tem 3 dessa vai vir aqui cadê 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 não tá aqui não tá mais pra frente cadê aqui vai comprar 3 desse aqui cadê cadê comprei aqui 1 2 3 isto bonito ele vai tirar o nosso nosso traje bonitão aqui sai do filho não quer sair não então sai assim isso que meu filho isso vai ajudar o tio vamos lá fechar mais 15 né eu tô dando essa agilizada aqui mesmo que é pra gente poder upar e tá osso assim quando tá gastando paisagem atua quero pelo menos ir com pelo menos um kkmei pra assim pra fazer as paisagens porque aí já dá aquela agilizada né pronto aqui vamos agora eu vou abrir todos os slots né porque aí a gente facilita a nossa vida e isso agora esse aqui caramba vai precisar de mais um pacote pronto pronto agora sim pronto agora cadê a joia aqui aqui uma uma duas três pronto agora a gente equita pronto vamos ver como é que a gente tá ó 1.3kk agora a gente vai fazer um negócio aqui muito interessante o ideal seria que isso aqui tivesse funcionando mas não tá como não tá a gente vai ter que acabar fazendo do jeito mais difícil e o que é o jeito mais difícil vamos pegar isso pegar isso aqui e vamos fazer as glicas deixa eu ver onde tá o o bagulho da alma e da alma tá com muito lag aqui muito lag mesmo pera deixa eu dar uma pausa aqui o que eu quero pronto já viu que era já vou resolver o problema e o que a gente vai fazer aqui a gente vai dar uma agilizada no negócio aqui que vai acabar sendo útil pra gente no decorrer da paisagem pelo menos até a gente pegar o 180 então vou fazer isso aqui pra gente adiantar pra poder rushar o level tá eu não usei isso aqui isso aqui ainda entendeu porque são coisas que demoram mais mas depois que eu acabar esse vídeo aqui eu já vou deixar claro entendeu que eu vou estar upando a pérola superior ok só vocês verem aqui e upar no temet pérola superior pra upar isso aqui ok e aqui o essência do dragão pra upar a alma do dragão tem feito isso é sucesso show show pronto feito isso deixa eu ver aqui não vou upar assim mais afinco e tal mas eu vou dar uma adiantada porrada de arrependimento olha não tem um olha não tem um outro do meio não que viagem tá e vou pegar isso aqui e vou pegar isso aqui tá bom a gente vai lá dar uma adiantada nisso aqui também então vamos lá aquele portador o portador o voo o voo é clicante então vamos lá vamos aqui primeiro na bandeira vamos aqui tem que ter bandeira não nessa não aqui vou pegar isso aqui vamos transformar isso transformou pera a caixinha 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 vamos abrir vamos vir aqui na loja vamos comprar o item de 70k aquele aqui pronto e agora a gente vai fazer a bandeira sagrada pronto bonitão já equipa tá crilin plim plim feito isso deixa eu ver o que mais tem que eu fazer aqui vou comprar 1.4 vou começar já tá com 2kk de defesa feito isso o que mais eu quero que eu quero fazer aqui quando eu vim pra cá esqueci olha que doideira não vou lembrar ah tá lembrei vamos aqui bonitão vamos vir aqui molde da relíquia comprar de domador relíquia fusão opa perdão não é aqui não aqui mesmo meu hein aqui não vamos não vamos não vamos não vamos assim tão afim vamos só dar um um pequeno up só pra gente ter uma noção mesmo então vamos lá um ponto aqui joga pra cá up opa vamos lá na clareta eu esqueci um fator atenuante aqui que eu esqueci isso aqui precisa né porque senão não vai se não não funfa agora vai joga pra cá mais um pra cá mais um pra cá pra tomar dois e pra cá agora mais um mais dois pra cá agora pra cá mais um mais dois mais três pra cá pra cá de novo mais um mais dois mais três mais três pra cá mais quatro pronto pra cá de novo um dois três pra cá um um e e e e e e e e Vou ativar o pano aqui direitinho. Esse é mais 5 de novo. Mais 7. Isso. Mais 7 de novo. O cristal do dragão? Como assim? Mas a gente já deu uma... Agora a gente vai fazer o seguinte. Relíquia, fusão. Vou jogar essa relíquia pra cá. Pegar aqui. Vamos utilizar isso aqui. Se precisar de mais a gente pega. Mas eu acredito que vai ser o suficiente. Vai ser não. Tem que pegar mais. Vou aproveitar que eu estou com um pouco de contribuição aqui. Vamos voltar lá na Scarpa. Scarpa do Campeation. 250. 500. Tá bom. Vamos lá de novo. Relíquia, fusão. Gente, vocês podem fazer fusão normal com a danificada, tá? E depois é sucesso. Não dá BO. Mesmo depois que você transforma pra superior, ela já vai com a fusão. Entendeu? Mas quem também não quiser fazer a fusão com a superior, não tem problema não. Só você upar direto ela até a superior normal sem fusão, tá? E depois você pega, sei lá, pega uma skin diferente e você faz a fusão. Eu prefiro fazer assim porque desde, desde assim, desde bem cedo, tá? O meu personagem fica um pouquinho mais forte pra me pegar o level 180 mais rápido. Um, por favor. Vou ordenar aqui. Tem esse super pacotão aqui que eu tenho que abrir ele. E dentro dele vai vir uma coisa muito legal que são essas caixinhas aqui. Eu vou pausar aqui. Vou usar o autoclick e já colo. Pronto, pessoal. Voltando aqui, tá? Eu já abri as caixinhas todas. Vou fazer tudo o bagulho, cadê os negócios? Ah, não peguei tantos não, imaginei que fosse pegar mais. Pelo menos já é alguma coisa, é um cash a menos que eu gasto. Pronto. Ah, uma coisa que eu queria fazer logo é o seguinte, ó. Como a gente tem um consumer content maneiro, já foi o seguinte, ó. Vai vir aqui e vai escolher entre o set e o soul. Eu vou pegar o set e faço bonitinho. E quando eu faço isso, o que acontece, ó. Eu ganho esse buff aqui, Avatar Especial. Que dava 10% de ataque físico mágico, 50% de defesa físico mágico e 100% de HP. Entendeu? Vamos aqui, ó. Não aumentou tanto aqui a princípio. Alguém falou comigo aqui. Não. Ahn, tá. Vamos voltar lá então. Agora aqui, vamos... Toda vez que você for comprar isso aqui, vem aqui em VIP. Que é mais baratinho, tá? Um pouquinho só mais barato, mas é alguma coisa. Vamos lá. Não fica tão caro isso aqui. Vou comprar... Vou comprar mil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Mais R$10,50. Mais R$10,50. E... A gente põe aqui 49 para 48 Dá... 1... 1... 1... 1 para... 1 xotômetro Dá 56 Agora vai 81 Isso O negócio de gastar Isso aí, agora 88 88 Pronto Feito isso Cadê a nossa... Nossa bonitona aqui Joga pra cá E pum, infunde Feito isso, um sucesso Daí aquela equipada monstra Ó, pegar mais um pouquinho aqui Depois eu vou botar lá perfeita Perfeita 1 e botar mais 15 Que aí já pega um ataque melhor Agora com esse ataque aqui Eu queria... basicamente eu queria fazer tudo que eu precisava, só pô? Já tá bem encaminhado aqui ó Peguei 48 aqui magoei Que já já vai virar moedas importadas E desta forma A gente dá aquele up e finaliza o vídeo, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal aí Dá aquela moral pra gente Dá like no vídeo que é importante Comenta alguma coisa que você queira Que eu grave aqui pra vocês E é isso pessoal Muito obrigado, partiu Fui